A Samsung baixa as previsões de lucros pela primeira vez desde 2011. O maior produtor mundial de smartphones espera uma queda de 6,1% dos lucros no quarto trimestre de 2013. Entre outubro e dezembro, o grupo sul-coreano espera lucros operacionais de 8,3 bilhões de anos, o equivalente a 5.700 milhões de euros. Para lá do impacto dos prémios pagos aos funcionários, as vendas de smartphones recuaram cerca de 5%, com o lançamento dos novos modelos da rival Apple.